Eu vou comer, comer, comer laranjas e bananas Eu vou comer, comer, comer laranjas e bananas Alva, alca, amar, camar, camar, laranjas a bananas Alva, alca, amar, camar, camar, laranjas a bananas Eu vou comer, 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 perenjas e benenês Eu vou comer, 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 perenjas e benenês E eu vi que mir, que mir, que mir, mirinjas e bilines Quilp? Quimir? 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 Yangonpieces Outlanos Ovo comor, 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 noranjos ou bananos Ovo comor, 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 noranjos ou bananos Ovo comor, 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 noranjos ou bananos Comeu?